Aqui tem uma buraqueira da porra Caralho, aqui tá a estrada mais melhor do mundo Tá o que? A estrada mais melhor do mundo Você já anotou um negócio O que? Eu nunca mais vi um avião Eu nunca mais Eu nunca mais vi Uma zoada de um avião aí passando Os aviões pararam, viu? Não tá tendo avião mais não? Isso é conversa Isso ainda é duvidado não É galera Infelizmente nosso velho Tiringa tá caducando Caducando uma porra Se tu ver, eu vi Eu tava assistindo um fogo no avião Que a fumaça chega era preta Um fogo daquele ali Quando o caba chega aí embaixo Não chega nem a notícia Mas já chega pronto Aí tem uma coisa É complicado mesmo Pronto pra quê? Pra ir pra um casamento? Pra uma festa? Ah, casamento? É pra ir pro inferno mesmo Ele vai pro inferno Desde que ele chega aquele Vai direto pros infernos Então nesse caso você quer dizer que o cara vai morrer? Sem dúvida E ele vai chegar vivo? Como é que ele chega vivo? Tá bom E aí se ele morrer Como é que você fica julgando Se você não sabe nem quem é o cara? E se de repente ele é um cara do bem Uma pessoa E ele Você sabe se ele vai pro inferno ou pro céu? Mas aí ele Ele vai pro inferno Porque ele não morreu de morte morrida não Ele morreu queimado Pra onde eu vou? Pra casa pro caralho É, sei É Ah, entendeu Entendeu? Entendeu O que que tem a ver aí? Quando vai queimado É porque ele vai pro inferno É, vai pro inferno E foi quem que matou? O satanás Ali, poxa, um fogo Um fogo do purgatório aquele aqui Ali é o visório do cão Que o povo Todo mundo sabe disso aí Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quem for doido Eu vou lhe dizer a você Eu passo um mês todo De andar num Num carro velho Ou num ônibus Ou na gota serena Num pau de arara Avião Eu quero negócio com avião Mas nunca Ó, tu é doido Então vamos achar ela lá Né, eu vou Quem? O caçamado, meu Oxê, que medo da peste é esse? Boa peste Tu não anda mais de avião não? Eu? Nossa senhora me defenda Não anda mais de avião não? Toma desgaste Ih, tem uma coisa Ah Se pegar uma famazinha E começar a andar de avião Ó Toma no papeiro Eu quero o nego Deus me defenda Ô, ô, Tiringa Ah Tu não anda de avião mais não? Ano não Ai, você é moca Ai, tua casa da peste Acaba dizendo Que eu não ando mais de avião Eu não quero nem saber De boba de avião mais Mas tu o que? Tu sabe de quem ele é parente? Sim Sim Digo de que? Eu digo? Ele pode ser parente da peste Ele é um co... Feliz lá na puta Consolado Eu digo de quem ele é parente? Diga, diga de quem ele é Filho da pessoa que tá parente? Eu digo? Diga Diga essa porra Não engula não Diga Quem é esse filho de rapariga? Eu digo Ah Não diga mais não Diga não Ah, com a porra Acaba atrás de mim Diga, diga, diga Esse caralho Diga essa porra Logo essa porra Oxê Que caralho é esse? Eu digo? Rapaz, eu vou dizer uma coisa Sinceramente eu vou dizer a você Nós vamos ter que fazer uma viagem agora Quem? Após você vai sozinho Eu vou de pé Aqui Que Deus o livre Se acontecer qualquer coisa Tá pertinho do chão Você cai Mas De que distância? De que Quantos quilômetros É daqui pra onde o avião anda? Dez mil metros de altura Dez quilômetros Dez quilômetros É Mas não pra que você não já me disse Mais cedo Porque se você tivesse me dito Há mais tempo Eu não tinha nem feito aquelas viagens que eu fiz Dez quilômetros Dez quilômetros Eita porra Tu é doido Quando ele vier ropa o balão de lá pra cá Ó Oxê Quando chegar embaixo O caba já chega Não dá Mas já tá do inferno De lá mesmo Ela pega logo direto pro inferno Ah, mas aí você bota o cinto Aí me diz uma coisa E o cinto E o que? Oxê Me diz uma coisa Há Você tem uma ilusão com cinto Há Que velho Rapaz O que que serve? Porque se ele é quem vem Se ele é quem vem caindo lá pra cá Você vem o que? Amarrado É a morte mais triste do mundo E a morte tá amarrado Antônio Já acorda Antônio Eita E corda? Ih, eu não Que corda não Hã? E onde não corda? Ih, quem tá falando em corda? O senhor falou aí agora Pô Mas que eu não gosto do homem O senhor falou na corda Acorde Já acorda E eu teu corda? Tá Agora pronto Agora pra descifrar isso aí Vai ser um problema da festa Eita minha nossa senhora Não Tá bom O senhor tá doido É, tá bom Esse daqui Eu vou dizer uma coisa Você pode andar de avião Porque você morre dormindo É isso Eu morrer dormindo Porque quando eu me acordar Eu me acordo Pode ser que você acorda Você vai correr morto Se deito E fico tranquilo Que quando eu chegar Foi porque eu voltei Vamos dormir o dia todinho De lá pra cá Ele não viu nada da viagem Tu viu aquela chuva que deu? Vi todinho Onde? Ah Viu os trovão? E relâmpio também Aí Tá vendo? Nem teve trovão Nem teve relâmpio Tá vendo aí? Não E aí como o senhor tá dizendo? Aí ó Tá vendo aí? Não É pra eu ver Se assim você Não Eu também Aí É pra eu ter a certeza Se tinha O senhor era quem Vinha dormindo Agora lascou Você viu nada Eu não vi Eu é doido Não faço isso não Se você morrer dormindo Quando você se acordar Você se acorda morto Aí você tá lascado Quem me ensinou Quem me explicou Foi vovô Ensinou o que? Não Essa briga de galinha aí Pra não quebrar os ovos Não Briga de galinha não Eu tô dando um conselho Tô dando um conselho Não é brincadeira não O homem desse aí Andando de avião Ele só vai ver Ele só vai ver Que houve o desastre Quando ele estiver assado Morto Aí você acorda morto Tá aí pronto Aí eu quero ver O que é que ele fica aí Na vida Problema de discussão Essas coisas Entre a gente Não existe não E nem nunca vai existir Eu ando prevenido Eu boto algo assim Errar E você com cinto É bom Porque você com cinto Eu fiquei pendurado Mas não cai Sim Ele cai E você Eu fico por cima dele Eu até vou ficar Todo amassado lá dentro Eu sou idiota Eu não sei pular pra cima Sabe Você sabe pular pra cima Você sabe pular pra cima Como é que tu pula Como é que tu pula pra cima? Um cordeiro legal O papo no chão aqui Eu dou um pinote pra cima É É Dá mesmo Ai menino Eu sou o pula do gato Sou idiota não Tu sabe o pula do gato é Ah não Sei nada Mas tu não tá mentindo não Eu tô achando Tu tá com conversa Mentira? Se eu tiver mentindo Eu quero morrer aqui Em pé aqui O doutor Vê aí Se eu tô falando a verdade Eu tô mentindo Tá aí a prova aí Toda sexta-feira Eu acendo massa de vela Pra santo-mé Eu tô divorciado dele Tu tá o que Tonho? Divorciado dele Ai de lascar Cuboca safada Ai o assuné com tudo Agora o Tonho Ô Tonho Seu nome agora mudou Viu? Como é? Seu apelido agora é Tomboca É mistura de Tonho Com fuboca E tu era casado com ele? Com quem? Santo Mé? Sim Ah Santo Mé É o meu É o meu Tu é o que com ele? Minha caninha rapaz Tu é o que com ele? Tu era o que? Quem? Tu com ele? Eu sou adversário dele É o que? Adversário dele Tu é o que homem? Adversário dele Eu sou adversário dele Eu acendo vela Toda sexta-feira Pra Santo Mé Ah você é devoto dele É que você falou Que era o devociado dele Ai não Ai eu tô fora Ai vai sobrar pra ele Eu desrolo Eu resolvo Fica tranquilo Você? Eu desrolo Fica tranquilo Eu desrolo Sim Devociado é casado Não Agora o tio não tá entendendo Não Você tá trocando as bolas Não trocando as bolas Uma porra Homem pelo amor de Deus Você caçou tua posição Para você Que essa não vai dar certo Não Você tá igual a Santo Mé Ai bota mais porra De Santo Mé no meio Não Não fala assim não De Santo Mé não Não fala não Não fala isso aí Que você falou não Tá errado Errado o que? Não pode não Santo Mé Santo Mé Santo Mé É o que? Cachaceiro Santo Mé É outro bebido Aí tu já viu o bebido Tem futuro Eu vou fazer o seguinte Eu vou liberar Eu vou liberar hoje Uma cachaçinha Hoje Hoje Aqui pra dentro Aqui pra dentro Não libera Aqui pra dentro Não libera Cachaça Aqui ó O que ele tá pedindo É nós Tá pedindo o que? Pra não liberar Cachaça Aqui pra dentro Trabalhar é trabalhar E beber é difícil Fala nisso Fala nisso Não vamos terminar Nessa parte Não para aí Escuta a conversa Meu amigo Deixa ver isso Qual é o contrário de bebida Tu tá falando isso Tu tem o fim E tá aí Aí eu vou dizer Que ele é um cabra direito Todo mundo vendo ele A tradição de Santo Mé O que? É outro Não Mas ele tá divorciado dele Eu sou divorciado dele Eu acendo vela pra ele Todas vezes Eu sei qual é a vela Que você acendei pra ele Ô galera Não leva a mão não Tá aqui A gente não tá aqui Pra brincar Com crença E nem com santo não Tá Não Mas ele é meu protetor mesmo É É Minha caninha É Sua caninha Nessa também Essa cabritinha ali Tá no cio Aí ó O bodecão Conquistando ela Só na orelhada ali ó É o que Tiringa? Vou ter esse bode lá Dentro do quarto Junto com o Antônio Ele que tá gripado Com a febre da boca Ele pode chegar lá Hã Dê uma fregada nele Eu vou te falar com ele Fica bom na mesma hora Fica bom Mó Nem de confiança Essas crianças Acompanha ele Você que é filho desse tatu Aí não acompanha não E você Olha presta atenção Fica bom na mesma hora Não saia com o pai Marrer com ele não Viu Você vai ter que andar ligado Não saia com o pai não Porque senão você vai virar Fuboca também Vai virar o que Tiringa? Fuboca 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 Aí ele acaba De arrombar com tudo E o que é fuboca? Fuboca 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 É aquele Homem Aquele beijinho Safado O pai pegou uma disputa Uma robótica Pegou uma disputa Uma robótica Diz Fuboca Que zoada da peste Era aquela sua Essa noite Não tem o que os animais Se falavam Conversavam Fuboca Não dormia um pingo Essa noite Quando você zoou Na noite Todinha Ele disse Ah Fuboca Você não sabe de nada Não Zouou numa porra Ali era namoro Mesmo Ele disse Namoro Fuboca Ele disse Sim Estava namorando Ele disse Uma zoada da peste Daquela Que eu não dormia um pingo Ele disse Você põe ela namoro Diz Agora bem cedo Quanto mãe Seu pronto Ele disse O porco Diz Sim Três Ele disse Uma zoada daquela Que você só fez Três Ele disse E tu entendeu o que? Nada Eu não estou entendendo nada Você não está entendendo nada 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 Tu trinkas auch melk Ou não? Quando tu melk Tu trinkas Tu liga Leite Ou não? Ou não? Ou não? Eu sei lá Que não Faz direito Que eu sei lá Que você está falando O que você está falando? Aí o porco disse Então eu estou de parabéns Porque eu caladinho Na hora que você estava Naquela zoada ali Eu estava no namoro Cara também Não foi nada não Tu sabe quantos Eu deixei pronto? Ele disse Não Quantos? Ele disse Deixei dez Calado Não dei nem um fungado E aí E tu? Hã? Poxa Tu é doido Eu faço Eu faço serviço Debaixo de uma rede Mas de boca aberta Eu não vi nem o açúcar Não Sabe uma coisa? Não se importa não Deixa eu fazer meu serviço Agora perdeu Eu não perco não Eu quero ver você desafiar eu Porque eu fiz um fim Em cima de uma rede A rede armada Eu em cima dela Em pé Em pé? Fui Rapaz você tem a boba Então eu sei o pai O pai daquele bode branco Aquele bode branco É fixe Um bode pular dez filhos de arame Pular dez filhos de arame Piada Amarrada Todinha amarrada De vara E estaca E ele pular É fixe Porque um serviço Desse aí São garraba legais Da porra Você viu? Tem uma coisa Eu acabo Tem que elogiar ele Porque merece Né? Capadão Capitão É o que? Capitão-tenente Capitão-tenente Da marinha Do Brasil Pode ser duas coisas assim Capitão-tenente Pode Porra Explica aí Por que que nós trancamos Fala aí André Que tiringa mente Fala aí Por que que nós trancamos Os bode aqui dentro Pra ela não se misturar Pra o outro Pegar aquela cabra lá E o outro tinha feito o que? O outro bode O pai de chiqueiro O brancão Tem a correr atrás dela aí Pra dar uma pregada nela aí É Sei É Ah Entendeu 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 Aquele branco ali É fixe É Diga a você É senhora Não tem nem dúvida Ele pular dez filhos de arame A distância De uma estaca Pra outra Dessa distância Dessa distância Porque a estaca é distância Mas tem duas varas no meio É E amarrada com arame Isso E ele pulou Pro cima Pro outro lado Oxê É pior do que você Pulou mesmo galera Pulou mesmo Não é mentira não A cabrinha ali entrou no cio A cabrinha entrou no cio Após o bode Eu acho que ele sente Né Ó lá Pegou Aí arrombou-se Plascou-se E essa noite Ele namorou a noite Todinha um por dentro Outro por fora Como? Oxê Ele bubejando nela E ela chega assim Chega a se esfregar na parede A noite todinha Como é Tiringa? Ele bubejando nela Bó 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 Não tô aí Não tô aí Ele não aguentou Diz Vou fechar isso aqui Agora Pro pé do quarto dele Olha Eu vou deixar a porta Da casa dormir aberta Porque ela entra de casa adentro Aí dentro dela Abri a porta lá do quarto Que ele entra logo Pra dentro do quarto Não Mas aí vai me dar um problema Não é pra mim Eu não tô fazendo nada Nessa porra Eu sou um pego Vai me nesse esse bode Então assim Bó 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 Eu tô aí Lá com o meia pé Se ele fizesse como Tiringa E como é que o bode faz Quando quer Olha o águia lá Ele falou que não escutou Fala mais alto Ainda tô com o vídeo Na casa da pele Tô filmando essa Ela quer entrar até Embaixo do teu carro Tiringa Ah agora Esse carro é direito Isso é porra Aí os carros Eu não gosto de ver Essas grafões aí não Isso aí é coisa de Respeite O ser humano O bicho bruto É igualmente o ser humano Como é Pela caridade Amanhã eu vou levar você Amanhã eu vou levar Não Mas hoje Tem rasta aí O ser humano Se uma negra Botar na cabeça Pra dar Uma comparação Pra dar Eu vou botar a André Pra dar a André Você pode ter o ricos que tiver Eu posso ser pobre de rico Posso fazer tudo por ela Eu duvido ela dar Ela só dá a André Não tem um pau pra matar um gado Mesmo assim é o bicho bruto Uma cachorra Uma cachorra Se ela entrar no cio Anda dez, doze cachorras atrás dela Agora se ela encarar O mais ruim que tiver O mais feio que tiver Ela só dá a ele Ela anda em fieira Ela anda o mundo todo Pá, 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 pá Aí depois tu acha ruim Quando o povo te chama No inquilino Mas aí Mas se chamar também É porque é infeliz Porque tá vendo a situação Até enganar ele Que é pra poder Na hora que ele vacilar Aquele que ela tem sentido Pula em cima Mas também é pulo Enganchou logo Não tem pra onde não Aí Se o caba fosse desse jeito Também nós tássemos Era lascado O caba Chega O caba Tá engatado Espiando pro inferno Puta boca E o caba Dizendo É você de boa aí Né Nessa hora aí Quando o caba Torava Ah, é um caba É um caba da p*** É um consideração Da p*** É um consideramento Da p*** Ela tá de parada Aí Ela tá de parada Eu bato Coma pra ela Toda hora Que ele merece Nós devia ser igual Animal Hã? Nós devia ser igual Animal Era Deu vontade Aqui mesmo Pronto Pronto Pegou Era Aí Padaí era bom O jumento Não O jumento É um filho da peste O jumento Quando ele pega Ela vai só Aquele palito Agora quando a gente Lá pra cá Ela vem um chapéu Maior do que esse meu Aqui Tem um provérbio Que diz Que de bêbado Não tem dono Ah, pô Se ajeito Se ajeito Você Tinha uma mulher Que tava grávida Três meninos Todos Três homens Hã? De primeira Hoje não De primeira Não tinha menino Que chorava na barriga Da mãe Dizem que tinha Aí Um dos meninos Falou Na barriga Da mãe Disse Eita meu Deus Se eu fosse Quando eu nascer Eu vou ser Alexista O outro Respondeu Pra quê? Dizem pra eu botar Energia nessa região Aqui Pra eu não viver Num escudo desse Ele na barriga Da mãe Certo Aí o outro Diz Ah, pô Já eu penso Diferente Ah Aí eu penso Diferente Quando eu nascer Eu vou ser Encarnador Pra quê? Mandeu fazer Uma encarnação Pra eu tirar Toda essa água Daqui de dentro Eu converso Muita 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 Besteira Aí o outro Diz É Foda Quando eu nascer Chegar Nascer Eu vou ser policial Agora lasco Mas pra que ser policial? Ele disse Sabe pra quê? Eu prendo Esse careca Da cabeça vermelha Todo dia Entra aqui Mota Cuspindo na cara Da gente Mas fica aqui Sentado Muitas das vezes Como é o nome Daquele bicho ali Tiringa Que tu tava falando Tu tava falando Esse bicho ali Aquele lá Ó Aquele grandão Aquele grandão lá Como é o nome dele? Lamu Quê? Lamu 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 É Tá bom Aí nossa truta Fez um cafezinho Pra nós ali É isso aí Agora Só não tô gostando Porque André Fui lá em casa Pegar um pão Pra Tiringa E trouxe lá tudo Daí pronto Aqui é como comer Agora o cabe É que é com o pão Da padaria Mais carinho Da que mais barato Me ó Pronto Eu concordo assim Concordo mesmo Eu já comi Eu já comi Tá Eu já comi dois Mas eu vou comer mais um pedaço Só pra fazer inveja Pra vocês aí Ó Duvida aí Que não vai ter um monte Neguinho Que não vai ficar com água Na boca Vocês conhecem Esse pãozinho aqui Ó Alguém aí conhece Esse pãozinho Pãozinho caseiro Ele é uma mistura De doce Com sei lá o que É uma mistura De bom Com quero mais Ó Tia Mas me diga uma coisa Tu tá ficando idiota Ou beijo Ou quer fazer tudo mais beijo Essa aí é viciada Todo dia Todo dia Ela manda trazer Desse pão Aqui Todo dia Paulo quando vem pegar A senhorinha que trabalha Aí que faz o serviço Aí pra nós Todo dia Paulo quando vem Aí traz o pãozinho Não diga isso não Senão não vai sobrar Mais pão lá em casa Tiringa Traz todo dia Ué Doido E eu não sabia Hoje em nove Agora Tia é bom Esse pãozinho Ué Não é bom Conta aí Uma história Conta aí Alguma história Aí do passado Hum De quanto Eita menino Só comia pão desse No domingo Só comia no domingo Não tô mentindo Ele não era mesmo Mas isso é uma infelicidade Né Lá em casa Nós só comia no domingo E era um pãozinho Pra cada Hum Hum E era gostoso demais Ele hoje continua bom Continua gostoso Agora na época Parece que era mais É porque tinha pouco Ai Mas tu é bom E tem uma coisa E quer ver Bom esse pãozinho É com rapadura Rapadura Rapadinha Menino O povo tem que fazer o que Patrício Isso aí vocês Clica o dedo Deixa o likezinho Vai lá no sininho E bota pra roubar Que isso aí que eu tô contando Não é mentira não É verdade Lembrou da infância agora? Do susto e medo Eu comia esse pãozinho aqui Com rapadura Rapadal Vai ver com ele aí Olha Porra Rapadinha Eu não encaro Como sofrimento não Pra mim Não Era sofrimento Porque eu comia Quando acabar E pegar ele E ia trabalhar E tinha uma coisa Tinha que trabalhar o dia todo Com ele Não comia outra coisa Pô comido não é lembrado né Então você comia Com a coisa Pô comido não é lembrado não Pô comido não é lembrado É não Então E tinha uma coisa Era a época pior do mundo Não era Pronto Vou dar um exemplo agora Nós estamos comendo ele aqui Como? O pão Pão com pão Na nossa época Era desse mesmo jeito E era mais saudável Hoje a criançada É pão A enche de manteiga Eles não passam pra melar não É Eles não passam aquela Passa é pra ficar assim Uma camada Não sabe o mal Que faz isso Pra o organismo Pra enfim Pra saúde É porque a gente Vê que o caba Tem falante Um ou dois ovos Dentro de um pão desse Um monte de queijo Presunto Não sei das quantas Outros é recheado Com Nutella Estou falando dos meus filhos Eu não estou falando dos outros Estou falando dos meus filhos Dá logo um colesterol da peste Dá o que? Um colesterol da peste Dá logo um colesterol Entendeu? Ah, meu marido Ah, que vasco Entendeu? Ah, entendeu o que? Não estou entendendo nada ainda Essa pavão Duvido Dê um pão desse Pra ver se come Ah A coisa está muito mudada Está muito mudada Mas enfim Conta aí Tiringo Espera aí Como é que é bom É por isso que as coisas Estão tudo desorganizadas Lá em casa de noite De tazinha Moimi pra fazer angu Hum Moimi muito Pra não ficar uma bacinha E era um aribézinho de barro Desse tamanhinho Não é como hoje Que era tudo de plástico Né? Nesse tempo era os aribézinhos de barro Desse tamanhinho As panelinhas Eu fiz muito Então esse é o conselho Esse aí E tem coisa melhor do que esse aí Agora eu só dou conselho assim Eu só dou conselho por bem Rapaz, dá pra acabar a barriga Derramava aí Dá pra acabar a cubinha de braço Agora no outro dia O bicho mais inchado Parecia um cururu Dessa coisa Oxe O negro O negro comia que Só sacudir a cinza Pra lá e pra cá Bota de pufum Bota de ui pra qualquer um comer Olha, o que quer é ver Eu come essa porcaria nada É, eu sei Eu sou macho com H E eu sou com H E só é macho com H Dois H logo É isso mesmo É por isso que se torna a dificuldade Que se torna O caba hoje tem tudo nas mãos E de Não confio não, entendeu? Não, não confio meu não Que eu não quero não Por que? Por que? Não sabe do que passou É, é por aí mesmo É Agora se o neguinho tivesse passado Na peneira que nós passemos Você e eu Aham Fala a verdade rapaz Eu estou falando a verdade mesmo nesse cara Eu estou falando a verdade e eu estou com mentira Eu já sofri, olha Lá em casa era eu e papai Papai tomava dinheiro de De uma semana de serviço a Chico Moisés Para comprar Pegava adiantado Pegava adiantado Comprava um saco de milho E um saco de feijão Uma cuia de farinha Era assim Olha, eu sei Pô, tal dia eu venho Eu venho trabalhar Empurrava eu E nós E eu tinha que ir Ele ia fazer o serviço em outro canto E eu ia pagar o dia de serviço Para poder Comprar aquele menino Para pagar o que podia O vovô O vovô era o bichão mesmo O vovô era o bichão O vovô era o bichão Era profissa Porque dali já nasceu com dom Esse daqui ainda deu um dia de serviço Mas da rama desse daqui Não tem nenhum que sabe o que é um dia de serviço Oxe Olha uma história que eu vou contar E com certeza tu vai se identificar E muitos aí vão se identificar Catei muita mamona Oxe Nos monturo De um e de outro lá Para vender Juntando os quilinhos Para no São João Na época de São João Para juntar o dinheirinho Para ir para uma festa de São João Para juntar o dinheiro da cota Ata porra A cota para quem não sabe Era para pagar a entrada E tinha uma coisa E tinha uma coisa Era a cota Quando Quando Os pais liberavam E quando não dava sabe para que era Para comprar a bomba Para o modo de soltar E o velho ainda botava no abistar Cuidado Que um pouquinho estourava Que estourava nas mãos E estourava mesmo E um exemplo Vamos dizer que hoje Para catar um algodão Ganhasse um real por quilo Você tinha que catar vinte quilos Num dia Para ganhar vinte reais Era desse jeito E quando o caba pegava a primeira A primeira safra Ainda era bom E quando dava a catar toda Que ficava só uma galinha Falhadinha para aqui Outra para lá para o caba ir para regar Que era ruim Que era perto Você trabalhou muito mais que eu Essa é a verdade Mas eu Tudo isso aí que a gente está falando Eu já fiz Só que eu fiz Pouco tempo Pouco tempo Eu fui embora para São Paulo Eu ia fazer dezoito anos Então eu trabalhei até os Sei lá Até os dezessete E... Só que eu também comecei cedo Era... Oito anos a gente já ia para a roça E oito anos Ia antes dos oito anos É... Levar... Começava levando comida para os trabalhadores É... Esse negócio vai dar errado Eu estou vendo que esse negócio vai dar errado Oxi... Vai dar errado Tu já levou muita comida? Eu... Vai te lascar moxa Não... Oh tá... É isso aqui Pai... Pai... Ah... Leva congelência aí Leva mais... Já ou não? Oxi... Levou muita comida Vai te arrombar Oh Tiringa Oxi... Tu já... Tu não... Eu vou levar meu pão Ah pois é um corno também Igualmente você Você Ele não rale nada E você não rale merda Pelo jeito dele andar Eu... Não nego Eu estou desconfiado Que essa taba leva prego Aí já levou muita comida na roça Quem conversou na exótica? Oh Tiringa Vem cá porra O papo está tão bom Pronto Acabei com o papo